Não consegue colocar um link nos stories do seu Instagram? Então fica aqui comigo que eu vou te explicar o porquê acontece isso. Olá, Carol Meyer aqui. E neste vídeo você vai aprender o porquê os seus stories no Instagram você não consegue divulgar um link, colocar um link lá para divulgar um link. Nós sabemos, para quem não sabe, os stories do Instagram são aquelas bolinhas lá em cima no perfil do Instagram que aparece que ficam os teus vídeos, os teus posts e ficam somente 24 horas, tá? E quando você posta um vídeo ele dura até 15 segundos cada vídeo. E aí agora eles criaram os destaques nos stories que você consegue deixar por mais de 24 horas porque daí fica ali nos destaques em cima do seu feed no Instagram. E isso é uma das possibilidades que vem trazendo muitos resultados para as empresas que utilizam um Instagram para o seu negócio porque daí você consegue colocar nos destaques o link e aí ter mais resultados ou somente colocar nos destaques ali, destacar alguma coisa do seu negócio e aí você conseguir chamar muito mais a atenção do seu público-alvo. Mas vamos lá. Por que você não está conseguindo colocar um link nos stories do seu Instagram? Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui para receber os conteúdos, tá? E deixa já um like neste vídeo porque eu sei que você vai gostar deste conteúdo. O primeiro motivo que você não está conseguindo colocar o link é porque talvez o seu perfil no Instagram não é um perfil comercial, ainda é um perfil pessoal. Então você precisa converter para comercial. Para fazer isso você precisa ter uma fanpage, que é uma página no Facebook. Você vai criar uma fanpage e aí sim você vai no seu perfil no Instagram, vai lá nos três pontinhos na parte superior e coloca em configurações, você vai fazer essa mudança do seu perfil pessoal para o perfil comercial. E aí é só seguir as instruções ali que ele vai te passando do passo a passo e prontinho, o seu perfil já está comercial. O segundo motivo é porque se você não tem ainda 10 mil seguidores, você não vai conseguir colocar um link nos stories do seu Instagram. É somente para perfis com 10 mil seguidores ou mais. Antes disso nem podia gente que tinha mais de 10 mil seguidores, era somente perfis quem tem a conta verificada no Instagram. Mas agora, a partir de 10 mil seguidores, você já consegue colocar o link nos seus stories do Instagram.